Hoje é dia de saudade, data em que a ausência do meu pai fica pra mim mais evidente. Tenho muito orgulho do doutor Sérgio, como ele era conhecido por ser um engenheiro lá das antiguas. Era um grande homem. E eu busco repassar esses ensinamentos que aprendi com ele aos meus filhos. Ele me ensinou que ser pai ia ser presente mesmo não estando fisicamente. É dar cola, é ser firme, mas ser amigo também. É cheirar de emoção junto, muitas vezes também de preocupação. Ser pai é não dormir muitas noites e sorrir outras tantas. Ser pai é saber ouvir, é ter a palavra certa pra falar. E as preocupações, e se eu não estiver presente? Se eu for duro demais? Se eu for mole demais? E se eu não estiver lá quando for preciso? Tudo bem, né gente? Porque a gente aprende a ser pai todos os dias. Que o abono incondicional que eu tive do meu pai nunca falte pros meus filhos. Que o amor infinito de Deus, pai de todos nós, fortaleça sempre esses nossos laços. Obrigado meus filhos por me ensinarem a ser pai todos os dias. Um feliz dia dos pais a todos vocês que sabem o quanto isso significa. Ser pai, ser filho, é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL